E tantos anos, tão calma e misteriosa, bonita e luminosa, namorando os oceanos. Hoje, três americanos fizeram de tu brinquedo, viajaram sem ter medo na região sideral, numa nave espacial, descobriram o teu segredo. Por isso, quando a vejo na imensidão do além, eu não a quero mais bem, hein, sinto mais o desejo, que tinha de dar-te um beijo no evento ou em daça. Hoje, em nada, tu realça por os homens no apólogo, desembarcada em teu solo pra mim, perdeste a graça. Poste linda e encantadora em volta deste teu véu, a princesinha do céu dos poetas sedutoras, és uma bonequinha loura das sovas e de madrugada. Sei que estás magoada, sentindo imenso desgosto, vendo a face do teu rosto pelo homem se pisar. Para mim foi coisa estranha, como entrei em plena rua, o homem chegar à rua e concluí sua façanha, olhar de perto pra montanha, pisar no sol, munar, ver de perto, observar qual o seu tipo de minério, provando no seu mistério do homem da terra e graça.